O autódromo de Londrina, acostumado com carros de corrida, recebeu um público diferente ontem à noite. Boxes, grid de largada, pódio, torcida, tudo pronto pra corrida começar. Mas no lugar do ronco dos motores, nem o ritmo da bateria. Velocidade aqui, só no requebrado da passista. Se engana quem pensa que nesta pista não tem piloto de verdade. Isso aqui eu moro na escola, explode coração. Motoristas, cuidado. Algumas curvas podem ser perigosas. 70% alimentação e malhação, muita malhação. Esta é uma corrida diferente, mais colorida, mais animada. O que não falta aqui é disposição. Mas qual será o combustível que move toda essa gente? É uma paixão, que não se deixa pequenininha e vai cada vez mais crescendo. Na torcida o sentimento é o mesmo. É felicidade, alegria, é paixão. Nesta corrida o mais importante é se divertir, mas o primeiro lugar pode ser bem-vindo. Só o fato da gente já estar na avenida, pra mim já é uma grande vitória, mas se vencer melhor ainda.